Fala galera, como é que vocês estão? Hoje dessa vez estamos aqui no mundo de Dandy e eu estou com meu pai E aí galera, beleza? Voltamos aqui hoje pra meter o louco aqui no mundo do Dandy E nós temos uma missão hoje, Udo Invocar a flor, só que dessa vez a gente não vai rar de água É galera, nós temos que invocar a flor aí, a gente tentou gravar o vídeo aí Mas o Udo conseguiu cagar com a partida ali comprando coisa, né? Porque pra tu invocar a flor, tu não pode comprar as coisas do Dandy aqui na loja E três rodadas, hein? Por três rodadas, e nem é certo que vai aparecer essa flor, então é na tentativa, vamos lá É, não chance E vamos lá galera, enquanto a gente tenta invocar o Dandy ali, o Dandy do ruim Nós vamos ver se a gente bate o recorde, né Udo? Vamos ver se a gente vai até o 14º andar É, isso aí Ó, tá vindo a caixinha aí já, Udo, sai daí Ó lá, a caixa de guardanapo lá Ó, essa caixa de guardanapo aparece em todos os mapas lá que a gente vai, né? Sim, ela é famosa E o pai tá com dois itens, ó galera, aqui no inventário Eu tô com dois poderzinhos ali, ó Eu tô com uma botinha ali que acelera a velocidade E um livrinho que ajuda a fazer as máquinas mais rápido Cadê a caixa? Tá aqui ainda, ó Tá aqui limpando É bom vazado aqui Tá lá pro outro lado Ah, ó o pai, é a caixa e o peixe Tá lá, o peixe te viu lá, seu coro é tranquilo Ih, já nisso que a gente tem Tem mais aqui? Não, não tem, não tem nem saída Tem aqui a saída? Sim, tem uma saída só, né? Oi pai, nós recebemos uma dica aí de alguém aí nos comentários Que não é pra gastar toda a vitamina Não, vitamina não, resistência Ah, é verdade Tem um comentário ali Do inscrito ali Não sei se é inscrito ali Olha o peixe aí, ó Esse que não é pra nós gastar toda a vitamina Correndo pra lá e pra cá Não, o bicho pega, o bicho come Olha ali a caixinha aqui, ó O peixe tem lá pro outro lado Dá pra fazer de boa Só se a caixa aparecer A caixa tá aqui Me viu Ai, corre Depois falo que o jogo de terror é esse jogo de terror é fofinha Ah, meu, por quê? Ué, mas não é que ela foi Ah, o peixe Tá, mas pode fazer Vai fazendo a máquina que ele se enfiou no beco ali A caixa tá lá, entra lá O peixe também Tá tudo indo pra lá No mesmo lugar? Ó o peixe, tá vindo aqui Deixa eu ver Ah, mas eu tô tratando aqui Tá, mas ele tá indo aí Ele tá vindo bem aí mesmo Eu tô aqui, já tá indo Tá, vou cair fora daqui Alguma coisa me viu Ah, alguma coisa me viu Nem sei o que foi Ah, a caixa tá vindo bem louca O peixe tá aqui, pai Vai, vai, vai Tchau, potei Não, não vamos comprar nada Nem chegar perto da mesa Olha lá E aí, Dandy Vai virar o ruim Não, ainda não vamos comprar nada de ti não Pode fechar essa birosca aí É, ele só tem lixo Nossa, imagina A gente não compra nada Aí aparece um kit médico Nossa Coitadinho do Dandy Olha a carinha dele É, coitadinho Sai da escola, bicho Cuidado da xícara aí Não, já tô aqui no elevador, pai Pois é, eu vou ter que me esconder aqui no sofá aqui por enquanto Porque é a xícara da avó Já dá, pai Ae, eu tô tomando aqui no sofá Ele dá pra ter uma vida Coisa boa Habilidade Ah, pera Eu aguento Vai, vai, vai O abajur Não, ele tá aqui, cara Bora, tá Ele vem pra cá Ele vem pra cá Levado lá pro outro lado Cuidado que ele tá aqui Deixa eu ver Tá, foi lá pro outro lado Só cuida esse teu lado aí Que eu não sei onde é que tá a caixa de guardanapo Pode fazer, pode fazer tranquilo Os dois foram lá pro lado direito Tá, então eu tô fazendo aqui E completei Tá, tem a outra aí que tá aqui quase completa Aqui do outro lado aí Olha, é só encostar na máquina É rápido Aparece, aparece flor Aí Olha, o rosto já mudou É, a carinha da flor aí, galera Tá diferente já Olha mesmo, olha Ela tá com a carinha assim Pois é, ninguém vai comprar nada aqui do dungeon Olha, tô dando um aviso aí É melhor ela comprar Eu não vou comprar nada Eu não vou comprar nada Eu não vou comprar nada Ô, seu dungeon, eu tô duro Não tenho nada Não tenho Oh Quem viu, galera? O dungeon ameaçou ali Eu vi a cara do dungeon ameaçando Calma aí, pai Será que é o sinal? É o sinal Ele tá apontado Ah, o abajur? O abajur tá aqui Lá do outro lado Tá, lá Tá, peraí Calma aí A gente tem que ver o outro bicho, né? Vamos subir Ó, pai, já tô vendo duas máquinas É o que tá do lado do elevador bem perto E uma aqui Ah, pai, é a bola de boliche Ah, a bola de boliche é chatinha É, é chatinha mesmo Aí Me viu Nossa Deixa que eu vou trazer ele pra cá Vai lá Os dois me viram agora Vou levar eles lá pra cima Vou tomar a coquinha Pega o pai aqui Quero ver Sobleta, irmão Tchau, seu zão Tá Vem Milidade Estranho, hein? O negócio dele não apareceu, pai Eu vou deixar Eu não vou Ué Sai daí, outro Sai daí Por que que saíram correndo? Eu? Eles Eles foram ali em ti, cara Mas por quê? Por causa da máquina Fez barulho? Sim Ah, tá Eu achei que eu pensei Ué, se eu te viro pelo vidro Que mentira Ó a xícara bem no meio Cuidado Não, não tô no meio Toma, xícara Toma Vai tomar seu café Olha o dandinho Mostra a cara do dandinho Essas fitas pertencem a mim Tá bom Ó a cara do dandinho, galera Ele não tá parceiro, não Não, não tá um ponto Pai, olha o olho dele Tem um ponto vermelho Não tinha ponto vermelho? Não Tá tão pelado, seu dandinho Bom, pai Então é só mais uma rodada Minha vida Quando ela vinha aqui Ela tá indo aí, ó Tá indo aí Ah, vou dar de cara com o peixe aqui Tem saída aí pra nós? Sim, não tem saída Nossa, errou Não Eu vou pelo peixe que é mais fácil Tá, eu vou esquivar a mariposa aqui Vem, mariposa Vem Vem, feio Ah, Udo Eu? Opa Pô, vou, vou, vou Vai, atraiu dois Tá, eu vou levar eles lá pro fundão Vai indo Tenta passar por mim aí, ó Isso, vai lá Já tô falando Eu vou fazer a máquina aqui, já É, galera Agora tamo num problema sério aqui, hein Tudo cagou ali na máquina É uma máquina muito chata de fazer Ah Caldo Meu Deus, galera É o fim dos guri, pelo jeito Acho que não, pai Eu vou fazer a máquina antes que tu morresse Mas eu não tenho como fugir Eu tô sem estamina, feio Tem como que eu fugir, já se livrou? Ó, pai, fica escondido Tô tentando, tô tentando Mas não tá dando, cara Vamo lá, vamo lá Ó, pai, presta a sensação Não tem que ter um potente Não vai funcionar Ó, ele já deu um aviso Não me ignore Nós não vamos comprar nada de ti, não É, é Não tamo nem aí pra tu É Tá tocando musiquinha ainda Hum, tô muito desconfiado Parece Bom, pai Vamo ficar bem, né Porque agora nós conseguimos Eliminar melhor Claro, vamo ficar bem Entre bem Vamo mais deixar melhor do que antes, né? Blackout no negócio, ó, galera Eu ia falar que essa aqui é fácil Só que não É É Tá escondido? Tá escondido? Papai, tô muito bem escondido, né? Olha, pai Meu pai, não dá medo isso daqui, pai Na verdade, galera Não dá medo de Ixi É que eu vou atrás de você Vai, completa Um peito de indivíduo Enquanto eu vou escutar alguma história de terror Tá, peraí Consegui resolver uma, galera Falta só quatro, vamo lá Era bom escutar uma história de terror de verdade Era um vez Cuidado aí Ah Foi contar uma história e morreu, filho Ah Nada é ver Eu tava te escondido Então bora assistir o pai, né, galera Pai, vamo vir Ai, que não foi, né, pai Isso daí, ó Eu vou ter que andar ali pelo meio Não, eu já vim aqui Eu vou ir do outro lado Eu vou ter que andar ali pelo meio, galera Não vai ter jeito, hein Aqui Vai, vai Um pouquinho de sorte pro pai Um pouquinho de sorte Só pra completar isso aqui Ó a jacuda passando ali, ó Mas ela não passa aí dentro, pai Não Ela passa aí onde a gente tá Passou lá atrás Passou lá atrás Ai, que linda Não posso chegar em nada Ô pai Então quando dá barulho É que tem máquina por perto Nada a ver Mas percebeu quando tem um barulho aí Que eu achou a máquina Pode ser Tá, completei essa aqui Vamo lá Ai, filho, tem um pouco de ajuda, filho Nove rodados Tu já tem ajuda, meu Aqui, a última Aqui, a última Vai, 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 vai Completou, completou Consegui isso aí mesmo, galera Nossa senhora Olha o Dandy E aí, Dandy Apenas comprei algo já Não vou comprar nada O Dandy tá indignado que nem gastou um tostão com ele aí nessa rodada Olha galera Pelo amor Você tá cometendo um grande erro, ele falou Olha a colchonete É, a colchonete tá lá E o abajur Não, não é os dois mais difíceis de escapar, não Completou essa aqui Ah, eu ia completar Nossa, os dois aqui Corre, pai Agora tu corre Tá, estou desvistando Mas é melhor tá aí dentro Eu fechei minha estamina agora, pai Vai, vai, vai Vai dar certo Vou passar, hein Vou conseguir O pai tem muitas habilidades, galera Fora todos os requisitos que são necessários para completar esses joguinhos do Dandy O pai tem anos e anos de carreira no mundo gamer Desde os nintendinhos até aqui, essa bobagem do Dandy Ford Mentir Tá só porque não existia nem computador, pai Mas eu me criei no videogame, rapaz Completou, tchau, deixa eu voltar Lá um abajurão Vai, vai, vai Lá um abajur Oh, feio, não vai me pegar Vai, meu amor Acho que é o vial. Ali! Um coraçãozinho pro pai. De novo? Ah, tá de brincadeira com o pai, cara. Alguma coisa me viu? Ah, é a dorinha, a porcariazinha aquela. Meu Deus, pai. Minha cópia. Qual que é o outro, bicho? Ah, me mordeu! Feio! Foi feio, pai. Deve ter saído. Eu acho que só tem um, pai. Rapaz. A xícara! Mentira! Morreu, pai. Morreu. Deu mais. E, galera. Tá osso aqui o negócio. Eu acho que o pai não vai passar dessa fase aí. É. Não consegui me invocar o dungeon lá. É virado no bicho. Olha aí, ó. Porcariazinha aí, de novo. Não importa até onde eu corro, tá sempre atrás de mim. E não tem muito o que fazer, né? Não tem o que fazer as máquinas, ó. Tá ali a porcariazinha ali, ó. Não, morreu. Nossa, cara. Nossa! Nem deu o barulho da xícara ali. Pois é. Ai, xícara, sai! E o que? Nossa, do nada, cara. Não deu o barulho dele chegando. Do nada, né? Ai, cara. Tá louco. Então, galera. Aqui da Vigão no Fim. Já deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal. E compartilha com seus amigos. Tchau. Uhul. Eu dei. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Obrigada.